Você já ouviu falar sobre artrite reumatoide? Não? Pois esse é o tema do programa de hoje. Fique ligado, porque o Viva Saúde começa agora. Para falar sobre artrite reumatoide, nós convidamos o reumatologista Marcos Ivanovitch. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez ao Viva Saúde. Obrigado, Márcia. Obrigado aos telespectadores da TV Assembleia. Estou à disposição de vocês para os diversos esclarecimentos necessários sobre essa síndrome reumatológica tão importante. O que é, Marcos, a artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica com fundo de autoimunidade, ou seja, doenças que produzem, onde existe a produção de autoanticorpos e que promove habitualmente uma poliartrite que é simétrica, que ela é aditiva. Várias juntas vão se somando ao longo do tempo e acometendo de forma sistêmica, inclusive o paciente. É uma doença que pode ter manifestações sistêmicas. E o que leva uma pessoa a desenvolver essa doença? Não conhecemos tudo sobre artrite reumatoide, mas o que nós sabemos de forma mais organificada é que existe uma predisposição genética ligada a um gene específico e alguns agentes podem ser promotores do início da doença. Habitualmente, infecções virais são candidatas frequentes ao estímulo que desencadeia a produção desses autoanticorpos e a perpetuação da doença. Eu gostaria que você se aprofundasse mais nesse aspecto. O que pode desencadear essa doença? Então, fundamentalmente, existirá nesse paciente susceptibilidade genética. A susceptibilidade genética, a artrite reumatoide, é fundamentalmente determinada por um gene chamado HLA-DR4. É o antígeno leucocitário humano do tipo DR4. Diante de algumas situações, agentes químicos, agentes físicos, mas fundamentalmente agentes biológicos, entre eles vírus, como o vírus da rubéola, o coxac, o parvovírus B19, talvez o parvovírus B19, o vírus mais frequentemente relacionado a esse desencadeamento da doença. Uma vez que esse vírus pode compartilhar antígenos com antígenos que são próprios do ser humano. As células de defesa, principalmente, inicialmente, o linfócito T. O linfócito T é a célula primeira linha na defesa e essa célula vai reconhecer antígenos que são próprios do indivíduo como parecidos com aqueles encontrados, por exemplo, no parvovírus B19. O parvovírus B19 pode ter ido embora do seu organismo, mas o teu linfócito T permanece ativado e hiperativado, reagindo contra antígenos que são próprios seus. De certa forma, o sistema imunológico é enganado, é iludido e ele passa a atacar aquilo que é próprio ao invés de existir para atacar e defender você daquilo que vem de fora. E como é que uma pessoa pode perceber que tem essa doença? Quais são os sintomas? Habitualmente, os sintomas iniciais da artrite reumatóide podem ser confundidos com diversas outras doenças, o que pode, inclusive, ser um dos fenômenos envolvidos no retardamento, que frequentemente nós observamos, no diagnóstico desses pacientes. Habitualmente, fenômenos iniciais como fadiga, febrícula, indisposição, alteração do apetite, uma perda branda de peso, diminuição da capacidade de realizar atividades diárias, pode ser confundido com outras doenças, inclusive doenças oncológicas, doenças hematológicas, doenças virais. Aquele paciente que tem fadiga, tem disposição, acha que foi porque teve uma dengue e que essa dengue ficou curada e se perpetua ali sintomas como fadiga, disposição, perda de apetite. E, muito frequentemente, isso é o início de uma artrite reumatóide. Mais claramente, o que vai levar o paciente ao médico é a instalação de uma poliartrite, ou seja, a inflamação, calor, rubor, edema e dor, em articulações que, muito frequentemente, são das mãos e dos punhos, com destaque para metacarpo, falangianas e punhos. Então, uma poliartrite, porque pega várias juntas, acompanhado, muito frequentemente, de rigidez matinal. Esses pacientes têm dificuldade de realizar suas tarefas matinais diárias, porque eles se acordam com dificuldade, eles são acordados, amanhecem com dificuldade de abrir e fechar as mãos, de movimentar, habitualmente, as suas articulações. Durante quanto tempo? Habitualmente, a rigidez articular matinal do paciente com artrite reumatóide ultrapassa uma hora de duração. Já que essa doença é confundida com outras patologias, como se conseguir um diagnóstico preciso da artrite reumatóide? A clínica é fundamental, a clínica é soberana na reumatologia. Talvez, na reumatologia, mais do que nas outras especialidades, a clínica é fundamental. Saber reconhecer esses fenômenos inflamatórios, a rigidez articular associada, é muito importante. Alterações radiológicas podem demorar, principalmente com exames simples, como o raio-x. Hoje, a gente tem ferramentas mais sensíveis para detectar um evento articular importante e fundamental para o diagnóstico, que é a sinovite. Sinovite quer dizer inflamação na membrana sinovial, membrana que reveste a articulação, que secreta o líquido sinovial, aquele líquidozinho que lubrifica a articulação, favorece o movimento. Ultrassom e ressonância magnética podem detectar isso mais precocemente. Marcadores inflamatórios vão estar alterados nesses pacientes. Outras síndromes dolorosas, que também podem causar alguma rigidez matinal, como fibromialgia ou osteoartrite, não alteram marcadores de inflamação, como PCR, VHS. E alguns marcadores podem ter alguma especificidade. Não existe marcador 100% específico, mas nós temos o fator reumatóide, que é um exame antigo, clássico, que é utilizado para ajudar, para contribuir para o diagnóstico. E mais recentemente, uma tecnologia, uma ferramenta imunológica e de exame mais acurada e mais específica, que é o anticorpo antipeptídeo citrulinado cíclico, conhecido popularmente como anti-CCP. Se o fator reumatóide é negativo e a gente tem um forte indício clínico, nós procuramos o anti-CCP. E quais os critérios para a classificação dessa doença? Existem os critérios do Colégio Americano de Reumatologia, que recentemente foram critérios que foram atualizados e aí existiu uma reunião entre o Colégio Americano de Reumatologia e o EULA, que é a Liga Europeia contra o Reumatismo. Essas duas sociedades se reuniram e classificaram, fizeram uma nova classificação da doença, que é baseada em domínios. Você tem lá o domínio envolvimento articular, quanto mais a articulação pequena, como interfalangeana proximal, metacarfalangeana, estiver envolvida, maior é a chance de a gente ter um paciente com artrite reumatóide. As grandes articulações também podem ser envolvidas, mas a doença, mais classicamente, é uma doença de pequenas e médias articulações. Então, envolvimento articular, a rigidez articular, que é avaliada e é colocada como um critério, a presença, a positividade desses marcadores de inflamação, como PCR e VHS, e o último domínio, que é o domínio sorologia, que é a presença ou não de fator reumatóide e ou anti-CCP. Então, esse critério mais novo adota, incorpora os marcadores de inflamação, que não estavam nos critérios anteriores, e o anti-CCP como uma tecnologia mais moderna. E quais as formas de tratamento? A artrite reumatóide é uma doença que tem múltiplas terapêuticas e que, nos últimos anos, um grande arsenal de novas drogas foi incorporado. É uma tecnologia que envolve a engenharia molecular, a engenharia genética, e que, através de marcadores, se encontraram vias alternativas, se encontraram alvos terapêuticos mais específicos, e cada vez mais a gente trata essa doença com drogas que agem em pontos específicos da doença. O tratamento inicial da artrite reumatóide visa aliviar a dor que o paciente traz para você e a inflamação. Então, nós usamos como primeira linha anti-inflamatórios não-hormonais, às vezes corticosteroides em doses baixas. O corticosteroide é um grande auxiliar no esfriamento, entre aspas, do processo inflamatório inicial. O paciente vai estar em poliartrite e ele precisa ter alívio dos seus sintomas de forma rápida. Quem alivia rapidamente sintoma é anti-inflamatório e corticoide. E com o passar do tempo, hoje em dia, já inicialmente, nós iniciamos aquilo que nós chamamos de terapia modificadora da doença, que envolve fundamentalmente e inicialmente uma droga chamada metotrexate, que age de forma difusa no sistema imunológico, diminuindo essa replicação celular desse linfócito T, de outras células que são secretantes de alto anticorpos, e o metotrexate age de forma difusa. O tempo moderno trouxe outras características no tratamento, que é aquilo que nós falávamos anteriormente, de ter drogas que atuem em alvos específicos. Será que a artrite reumatoide pode atingir crianças? Você vai saber logo após o intervalo. Não saia daí. O Viva Saúde volta já.